Vem chegando o primeiro empenho do Samba, pela comunidade do Morro da Corpeia, Vem chegando o primeiro empenho do Samba, pela comunidade do Samba, pela comunidade do Samba, Vem chegando o primeiro empenho do Samba, pela comunidade do Samba, pela comunidade do Samba, Vem chegando o Samba, pela comunidade do 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 S De homem inteiro eu me dei, a que eu vou dizer, que sou derrubado, herói ou vilão. Não vou assistir o que não pode, pode, ou a que vai batear. Ela vai batear, como eu me importo, e seu sonho natural, não vai ter uma brincadeira não. Não vai me importar, ou a que vai batear, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. Não vai me importar, ou a que vai batear. O que é isso? Música 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 Música